Mas o que que entrou no lugar dele? Não tem nada Nossa, era... Ah, mentira, mano Acabou Olha, o que que tem aqui? Tem um insignia De Francesco Espera, auto... Season objectives are being updated Eu ganhei um Small Electrum Players Pack Será que... Acabou a season? Já? Não, não acabou não Tem 30 dias, eu achei Nossa, que escara caro, hein Não, certeza Onde que vem a season progress? Ah Nossa, eu tenho coisa pra pegar aqui Eu tenho um... 81 Plus Defenders 3 Players Pack Esse é bom, não? O Vini Jr. é LW Mas ele é muito caro Ah Vini Jr. Ai Nossa, mas eu vou levantar 8 e meia pra poder... Montar, arrumar minhas coisas Tomar um banhão Deve entrar 10 horas da manhã Olha, eu ganhei um Winter Wild Cards Mystery Pack Será que vem alguém zika? É, foi nesse pacote aqui que eu tirei o smile O Mbappé O Mbappé é LW Ah Pesquisei aqui LW os franceses e o Mbappé é o primeiro que veio Um milhão Um milhãozinho Nossa Essa é a carta especial dele ainda Nossa, eu ganhei um Foot Hero Long Do Pô, tem um francês bom aqui Um tal de Diabe É o Diabo Diabo, capeta Puta, mas você tem 8, 8 mil 8 mil, 8 mil Caralho, eu tenho 7, mano Não tem o mais barato aí Bosta Ah, usa um... Usa um uma vez Uma, duas vezes Você ganha o suficiente Assistante 10 Meu Deus, tem um cara que se chama TRE Ele é barato, ele dá pra comprar É o cachorro, ele Olha que bonitinho esse aqui Sente Maximin O que que você ganhou? Ganhei um... Esqueci Era um player forte, eu acho que eu falasse Acima de 83, alguma coisa E dois pacotes, eu acho 83 pra cima Play online Apply a player contract item Aplico Apliquei ele Pronto Agora eu vou abrir meus negócios É, eu ganhei Eu completei uns objetivos aqui também Eu tava fazendo aqueles desafios Lá de dar time Pra ganhar pacote Nossa, tem uns que dão muita dor de cabeça Quando eu fico aqui pensando Nossa, é muito difícil Pensar Cu Fica botando os caras Tem que ter... Ai, 5 caras da mesma liga Não sei o que Não sei o que lá Nossa Meu Deus A gente faz... Eu tô com medo de completar que ele vai dar um pacote com 86 plus players Só que aí você tem que contar um time que dê 84 O rating Caralho, que bosta Chegou 82 Nossa, que cool Não sobe mais Com os caras que eu tenho pra dar, né? Sim, claro Olha, eu tenho um aqui que é... É... 6 players 3 gold 3 silver E um raro Vou abrir Quem que é o raro? É BAPE Olha, a gente pode ganhar um cara aqui muito facilmente O Moussa Nigeriano ST86 É só assistir 5 gols em Scratch Battles Matches Em Minimal Semipro Difficulty Esse aqui eu completei agora Score 8 gols usando forwards em Scratch Battles Score usando players com Minimal 80 shots Em 3 separate matches E win 7 matches Vai ganhar o cara Nossa, muito fácil Nossa, vamos fazer Eu ganhei o Pasalic da Croácia É um CAM de 1981 Olha só Olha só Eu quero o Luka Modric Eu ganhei o Ritz O goalkeeper Swiss Switzerland McNeil Diego Gonzalez Albornoz E Vido O italiano, Vido Nossa, ele tem cara de italiano mesmo Parece o cara do Mafia Eu lembrei do Speed Ele ganhando o Hernani Lá do Portugal E ele Rafael Leon Meu meu Nossa, eu tava Eu tava Mano Eu Mano Eu passei mal Vendo isso Eu tava vendo isso no banheiro hoje Eu tava vendo os seus likes A tarde inteira Aí Eu fui no banheiro uma hora E tava vendo isso Aí eu comecei a rir muito Robert Lewandowski Ai, mano, ele é maluco Portugal Palinha Eu ganho palinha Você não ganhou Rafael Leão Rafael Leão, não Eu vi um vídeo dele falando com o Rafael Leão Ele perguntando pra ele se o Cristiano Ronaldo sabe quem ele é É o Rafael Leão, sabe? Aí ele Ai, mano, ele é maluco Eu ganhei Eu ganhei o O Gunter Da Alemanha O Gunter Caralho, eu ganhei um pacote com 26 itens O Gunter é 80 Ah, o Gunter eu acho que eu tenho Eu ganhei o Cap de Vila Espanhol Long Por sete partidas Eu ganhei o Zelensky Da Polônia México Ó Argentiniano Eu ganhei o Modesto Modesto 81 plus Defenders Three players Back Olha 81 ou higher Vamos ver Quem vem Portugal Ganhou o gol O goleiro López Você não ganhou o Rui Patricio de novo? Não, graças a Deus Ganhou Ganhou Dica Da França Dica Dica Você ganhou Mark Bartha E o Vertonkan Da Bélgica Eu acho É a Bélgica Germany Germany Ele inverte Bélgica Germany Porra Mano Ele não sabe nada Não é nem questão de inverter Of Winter Wild Cards Mystery Pack Vem um player Um raro Vamos ver Ganhou uma bola Da Adidas Olha Veio mil coins No pacote Caralho Ganhei um Randolph Goleiro Da Ireland É o que eu tinha Ele é muito bom 85 65 É Nossa Ele é bom Ele foi o seu Inter Wild Card Sim É É o que eu usava antes do Lohri Randolph Agora ele é meu Reserva Eita Eu tirei um Tifo Do Atlético Caralho O Loco Small Mixed Custom Stadium Customization Ah Não quero Saber Eu ganhei Player Celebration Slide and Flex Ah, eu ganhei bandeira dos Estados Unidos Mano Vou colocar a mensagem Nossa, eu também ganhei esse Será que é transferrable? Sinto transferlistica Cadê essa porra aqui Vai Não é transferrable Filha da puta Vai, me convida Me convida Por que você está chorando? Por que? Porque tem pouco tempo Eu estou triste Eu estou triste Essa música eu também tenho É legal Eu tenho tão pouca música Que eu estou Começando a enjoar O tempo todo Eu também tenho Eu também tenho As cinco Ah, mas isso é Isso é a minha vida Então Eu sou assim mesmo Olha que carta bonita Ruben J.S. Tem uma outra carta dele Mas é Ele era menos O número dele era menos Eu comprei essa aí A member of the group Has reached the weekly match limit In this mode Both players Você também não vai ganhar Ah Vou ter que jogar Vou ter que jogar Quando você estiver aqui Pessoalmente Mas você viu É weekly Então Por semana Você só pode enfrentar 40 times Para dar rank Ah Ótimo No help Então dá para subir bem É Acho que dá para a gente Chegar no final Mas o cara tem uma P É uma P Esse aqui tem o Fabinho De Bruyne Ah, mas nos Só botar no semi-pro Que ela é Semi-pro Só Vamos ver Esse aqui Porque esse aqui Tem dois velhos Dois caras velhos Ah, mas nós dois Não vai ganhar Mas que cumpre Mas Ó Ó o verde Calma querido Deixa eu editar aqui Minha line-up Do jogo que falando Vai, vai, vai Entra no jogo Vai, vai, vai Ó Comprei aqui Meu francês simpático É o Saint Maxi Mimimimi Maxi Mimimimi Você vai gostar dele Que lindo Meu time Ah, mas agora Ah, o Gabriel Martinelli Ele vai embora Outra hora ele volta Ele vai embora Não, eu não quero ele de volta Ah, ele vai ficar no banco Aí ele entra Mas não tem posição pra ele Mas aí ele entra no lugar de alguém Só pra o cara cansado Ficar de bunda Aí ele entra e fala Oba Tá, eu vou botar ele aqui Nas minhas subs No banco Só pra ele tá aqui Eu vou tirar o Fabián Do Paris Saint-Germain Vai embora Cadê meu Martinelli O Martinelli nem é forte Só pego Dá pra botar o meu outro Jihú Na substituição Eu vou substituir o Jihú pelo Jihú Como assim, mano? Ou você pode ter dois Jihú É, eu posso botar os dois De ataque Caralho Dois Jihú, mano Aí a pessoa vai Aí a pessoa que enfrentar o meu time Aí do meu time vai ver isso E vai falar Caralho, mano Acho que essa pessoa gosta do Jihú Um pouquinho Cadê o Gabriel Martinelli, mano? Caralho, eu tenho Se você Tanto maluco 79 Ah, ele é 78 Eu achei que ele era 79 Cu Tá, agora ele tá aqui Pronto O meu banco É Eu achei um absurdo O Lohi ser só 87 E o Lohi tinha que ser 91 Né? O cara é muito pica Ó, que bonito Ó Olha que bonito Branco Ai, que o sol Branco 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 Branco